Confira agora o Giro Rural A partir de 24 de outubro, Alagoas vai realizar a primeira e talvez única exposição agropecuária do Nordeste Expo Agro, que comemora 70 anos, vai ter entre as atrações nessa edição Uma exposição nacional da raça santinês, estou encontrando aqui o Fernando Chaves, que é presidente da Qual Fernando, é muito importante isso, ano passado a gente teve uma exposição nacional também da raça doper Esse ano da santinês mostra que a alvinocultura é muito forte e que a Alagoas é muito forte na alvinocultura Sem dúvida, Edivaldo, a Alagoas vem se destacando como celeiro da alvinocultura Tanto na raça doper, com o advento nacional no ano passado da raça doper, white doper E está se concretizando agora com a raça santinês Então nós estamos trazendo para a Expo Agro, de 24 de outubro a 1º de novembro, a nacional da raça santinês E isso é importante para estimular ainda mais a criação de ovinos aqui em Alagoas Que continua muito bem, né Fernando, carne de ovinos tem que ter uma procura cada vez maior Vários negócios surgindo em torno da criação de ovinos, nos restaurantes, nos frigoríficos Isso é muito importante, fechando a cadeia produtiva e talvez isso atraia mais criadores Exato, exatamente A cadeia de alvinocultura só vem se fortalecendo cada ano Então essa busca da gastronomia por cortes finos Ela vem aumentando dia a dia E a nacional da raça santinês é uma grande oportunidade dos criadores De adquirirem genéticas, reprodutores, matrizes Para melhorar cada vez mais o seu rebanho E aí